Desde que eu sou criança eu sonho com isso e eu achava que eu ia realizar essas duas coisas. Quando o Michael se foi, eu precisei lidar com a ideia de que alguns sonhos a gente não realiza. E eu passei a achar que algumas pessoas nasciam pra se realizar, outras nasciam pra assistir. E aí, eu achei que talvez eu tivesse nascido só pra assistir. E aí a gente montou esse show e embora muita gente achasse que isso aqui era uma ideia idiota, a gente viajou o Brasil inteiro já, a gente fez tanta coisa incrível, a gente já fechou fora do Brasil, já foi pro Rock in Rio. E olha que tarde incrível vocês puderam proporcionar pra gente aqui, pelo simples fato de terem vindo aqui ouvir a gente. Então eu passei a acreditar que a gente pode realizar sonhos sim. E aí eu queria saber se vocês se importam de eu cantar uma música minha pra vocês. Agora eu fiquei até nervoso. Essa música ninguém ouviu ainda, é a primeira vez que eu vou fazer e com as partes de trabalho normal que eu vou lançar. Ela foi produzida pelos cateorros que produziram a Isa, Gloria Groove, uma galera que vocês vão escutar por aí. E eu espero que vocês gostem, tá bom? É mais ou menos assim. É muito bonitinho. Por que a gente não tem hora e lugar? Se tá gostoso não precisa mudar. Chega mais perto da gente começar. Que vai vir a mais Já se eu sou mais Não se faça um sorriso Sei que tá querendo mais Vem pra que eu preciso Já se eu sou mais Não se faça um sorriso Sei que tá querendo mais Vem dar Vem mais É que a gente quando a gente faz Vem mais Não se faça um sorriso